Hey Bro! Música Eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal Estou com ela, com quem? Maria Gente, é o seguinte Hoje a gente vai lá pra casa dos irmãos Bert Porque a gente vai gravar alguns vídeos lá A gente vai ficar um bom tempo lá né E aí a gente vai fazer o que? O nosso diário de arrumação O que a gente vai arrumar pra levar pra casa deles Entendeu? Então basicamente eu vou mostrar Eu me arrumando pra ir pra lá Mostrando a minha mala e também vamos mostrar a mala da Maria E tudo mais, fechou bro? That for haters E lembrando, se você não foi inscrito Aqui no canal, já se inscreve, olha aí Confere se você tá inscrito, clica no botãozinho vermelho De inscreva-se e se inscreve no canal Também me segue lá no Instagram que posto várias coisas legais Arroba o Joãozinho Segue nós dois bro Então é isso, a Maria vai me ajudar agora a gente escolher minhas coisas Pra eu levar pra lá e depois a gente desce pro quarto Da Maria pra ajudar ela também Mano, eu tô com uma dor no queijo aqui E a Maria fazendo o que? Tomando a água tônica dela O negócio ruim Mas ela gosta né, fazer o que? Primeiro de tudo, vamos pegar uma mochila né Porque a gente precisa guardar nossas coisas Então me ajuda aí, Maria, coloca a mochila Vê se tem alguma coisa dentro dessa mochila aí Fala Tem um remédio, carregador Vamos tirar tudo Meu, é o seguinte Lá é interior Então às vezes faz frio, às vezes faz calor Nunca dá pra saber o que acontece lá, entendeu? Ó, eu e a Maria, a gente já passou um tempo lá E tava muito calor Aí no outro dia tava frio E teve dia que a gente dormiu no mó frio E acordou, tava mó calor Ué É uma loucura o tempo lá Então vale a pena a gente levar uma blusa E também algumas camisetas Mas uma blusa de frio vai ter que levar Meu, já nem vou olhar Ó, eu sei que essas quatro camisetas aqui eu gosto Então já vou pegar as quatro assim De um bolinho Aproveitar que tá dobrada Colocar aqui, ó E ó, uma camisetinha da Vans Uma azulzinha mais básica Uma outra azulzinha básica E essa aqui Branca e laranja da Champion Então quatro camisetas Eu acho que quatro tá bom? Acho que não né? Porque imagina Eu não sei Gente, vai pra lá Vai ficar lá Porque às vezes uma camiseta suja Trocando de camiseta né E outra Melhor né E eu tenho um pouco de CC Então vai que a camiseta fede E eu tenho que usar de novo Então Melhor pegar Vou pegar mais três Porque vai ter a do meu corpo E mais três Tá bom Vou levar essa blusa branca aqui né Que eu roubei da Bibi Te amo Bibi Tá, desculpa E também vou levar essa azul aqui do corpo Acho que duas blusas tá bom? Será que? Sim, tá bom Diz que blusa tá bom né Porque mano Blusa não precisa ficar trocando o tempo inteiro Porque se você ficar fedido O que vai ficar fedido É a camiseta que vai tá dentro da blusa E morreu Tênis eu vou levar só um par Porque eu fico mais de chinelo Então vou deixar esse aqui aqui Já que eu vou com ele no pé E calça Eu vou pegar essa preta aqui Com os detalhezinhos da Overcome Que eu gosto bastante dela Então Minha mala basicamente é isso E eu não levo mais nada É escova de dente Pra não ficar com bafo Dá uma olhadinha se eu dou com bafo É que eu não escovei os dentes hoje não Tô sentindo um gosto de morte na minha boca Basicamente minha mala já tá pronta E gente Esse vídeo vai ser mais voltado pro Arrume-se da Maria Porque eu não me arrumo muito Basicamente eu tô pronto É verdade né Você não passa nada de maquiagem Então eu só vou colocar a sobrinha da minha bolsa E só A gente já tentou maquiar a Maria aqui Deu errado? Deu Teve uma vez que eu quase deixei cega Foi pra um vídeo do Insta, não foi? Mano Eu vou até tentar achar esse vídeo Tipo A base toda no meu olho Vou deixar soltadinho Ainda dói meu olho Faz um ano o negócio Ainda dói meu olho Eu sinto resquícios de base aqui A Maria falou que já tomou banho hoje também Ela não passa maquiagem Ela já comeu É mesmo? Então esse Arrume-se vai ser mais mostrando as roupas que a Maria vai levar Dando uma ênfase pra isso Porque minhas roupas são clássicas Entendeu? Eu só uso preto, branco Coisa clássica Então basicamente é isso Vamos ver as roupas que a Maria Anderson vai levar pra lá E como ela vai se arrumar pra ir pra lá também Bro Que ela vai colocar uma blusinha Porque tá frio né E eu já tô de blusa Primeiro de tudo A mochila da Maria Ah aproveita e já faz umas lições lá né Que lá a gente fica de boa as vezes E ó basicamente a mochila da Maria É a mochila que ela vai pra escola Ela aproveita e já usa pra viagens também Então mochilinha aqui Tudo numa boa Mas tem coisa aqui em Maria ainda Vamos ver as roupas que a Maria vai levar também E qual roupa que ela vai se vestir Porque o vídeo é arrume-se Será que tem que ir pra se arrumar? Gente eu quero muito colocar essa blusa Só que ela tá amassada Meu ficou ali no closet da Maria E amassou O que que a gente pode fazer? Não sei Tentar passar ela pra você Você sabe passar roupa? Sei claro Que eu não vou tudo Vamos tentar passar essa roupa aí vai Porque tá muito amassada bro Não me diga Primeiro de tudo A gente precisa de uma tábua de passar roupa Você sabe onde fica o ferro? Ferrou que eu também não sei Se tem ferro né Ferrou então Eu acho que o ferro tem Porque se tem a tábua O ferro provavelmente vai ter também Ele tem toda a razão Só não sei aonde Meu eu e a Maria a gente tá aqui no quarto Eu acho que não tem ferro Eu acho que quebrou Mano a gente procurou bastante A gente não achou aqui no quarto da minha mãe Não achamos no quarto da Maria Eu fui no meu quarto também Não achei o ferro no meu quarto Então Mano E aí como que passa a roupa aqui em casa? Meu Deus do céu Ai você acha que quebrou? Por isso que tem um monte de roupa pra passar ali Mano do céu Vamos dar um jeito naquela camiseta da Maria Será que tem ferro na casa deles? Eu tenho certeza que não Vamos continuar com a rumice aqui Porque a gente tá só se ferrando nesse vídeo bro Gente eu já se peguei aqui alguma sopa E eu não sei em que roupa eu vou ir pra lá hoje Mas tem que levar algumas né Eu se peguei uma calça Calça tem que ter Aí também tem dois tops Entendi Mano tá vendo lá é muito assim né Tá frio Aí faz calor Então tem que levar shorts Tem que levar calça Tem que levar blusa Camisa de calor Então Maria já tá arrumando a roupinha dela aqui Tranquilamente E a gente precisa ver qual roupa Que a gente vai hoje pra você ir Então ó A roupinha já tá arrumadinha Bom que essa mochila é grande né É maior que a minha não é não? Certamente que sim Ela é gigantona mano Gente ainda eu tô em dúvida Desses dois tênis Mas eu acho que eu levar o preto Pra quando a gente for correr Não ia mudar também Ele é mais É verdade Não porque é um preto 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 E o outro super branco Se a gente precisar fazer alguma coisa No meio do mato Esse aqui é mais fácil Pra limpar depois Já deixa o tênizinho Separadinho aí bro Chinelinho vai ser esse mesmo da Puma né Que é pretinho também Tênizinho Roupinha tudo aqui É isso A Ana Maria ficou duas horas Olhando tênis Olhando calça Eu vou de blusa e chinelo Porque eu não preciso Ela já tava com esses shorts Ela já tava com ele Eu vou há duas horas aqui De Sorocaba Eu não preciso arrumar Tá bom Eu também Olha aqui ó Olha a Maria Blusa Shorts Chinelo Olha eu Blusa Shorts Chinelo É isso Bate aí Gente Tá com fome? Duas horas de viagem Você vai ter que parar pra comer É verdade Quer dizer Às vezes não Não vamos comer então Vamos procurar alguma coisa Pra gente comer aqui Gente tem a comida aqui Da hora do almoço Que já faz o que? Umas quatro horas que a gente comeu Tá querendo comer comida? Não vamos fazer um pãozinho né Alguma coisa diferente Não sei Vamos ver o que tem pra gente comer aqui Olha eu não sei o que a gente vai comer ainda Tá? Mas é melhor a gente comer Porque são duas horas de viagem E se der fome É ruim parar É melhor fazer a estrada direto Ó leite Leite Meu Deus Os leites daqui de casa Tá tudo vazio Mas esse aqui dá pra nós dois Tem metade né Tá Pega um Nescau aí Mano eu acho que eu vou comer um pão Eu acho que eu não vou tomar só um Todd não Porque é capaz de tomar um Todd Ficar com fome ainda É verdade É né Vamos pegar um pãozinho aqui De boa Será que tem pão? Só tem esse seu pão aqui Que é fit É um pão sírio Deve ser horrível Mano não é ruim sabia? É bom Caraca Não tem pão nenhum aqui Tá Maria Puro pão Tem maionese e tem manteiga O que que você quer? Olha eu prefiro maionese Mas eu quero manteiga Manteiga Eu acho que eu vou na manteiga também Essa é ruim É Aí a maionese é meio azedo Vai ficar uma coisa estranha Vamos tentar com a manteiginha mesmo Eu tô achando que por a gente tá com fome agora A gente vai tomar um Todd Vai comer um pão A gente vai pegar a estrada A gente vai chegar lá com fome A gente tem que levar alguma coisa Tipo de Torei De chocolate Levar uma bolacha Tem bolacha? Será? É claro Vamos abrir aqui Mano não tem bolacha não Maria Meu Deus tem bolacha Uma só tá bom eu acho né Sim Então bolacha Não legal que eu e a Maria A gente tá indo pra casa dos Bert A gente tá indo pra um piquenique Que a gente tá mais pegando comida pra levar Chocolate E Toreide Daqui a pouco a gente tá levando pote de farofa Né Tá levando feijãozinho Um tomate Tamo levando tudo pro nosso piquenique Gente mas é sério Eu não sei vocês Mas eu sinto muita fome Quando eu tô no carro Parece que eu vou ficar parado Eu sinto fome Não só no carro Como o dia inteiro Né Dormindo Com tudo eu sinto fome Mas é isso É bom a gente ter uma comidinha no carro E a Maria também Às vezes ela fica meio enjoada no carro Demais O carro tá andando em movimento Eu acho que já vou pegar o remédio né Já pego o remédio também Teve uma Qual foi o João Você passou mal? A gente tava indo pra Mogi né Fazendo um vídeo de material escolar Eu falei pra vocês Que o João não acredita em mim Eu falei João eu tô passando mal Daí ele Meu Deus Maria Daí eu falei Eu tava quase Eu tô passando mal de verdade Quando ele falou Era um carro Você vomitou aquele dia? Eu vomitei Só que aí por esses motivos Sempre que a gente vai viajar de carro Ou ir pra algum lugar muito longe A Maria leva um remédio A gente sempre leva uma água Alguma coisa pra ela comer Porque se ela passa mal Ela tem o medicamento Ela já tem tudo certinho Então como a viagem é de duas horas Vamos se prevenir Gente eu não costumo fazer maquiagem Mas eu achei essas maquiagens Você tem um kitzinho Básico Então gente O João Marcos Você confia em mim? Pra essa maquiagem? Não Eu também não Deixa eu ver O que que tem aí Tem pouca coisa Tem corretivo É um kitzinho mais básico Pra gente tentar Outra coisa Caso não dê certo Aí a gente só tira Passa um demaquilante Tira tudo Tá bom Tá preparada Maria? É Porque eu não to não Primeiro de tudo O que que a gente precisa passar? A base Certo? Eu vou deixar isso aqui Antes que eu faça Engolir Então é melhor deixar ali mesmo Porque eu não quero engolir Esse negócio ruim não Isso aqui é base? Ou é corretivo? Isso aqui é um corretivo no caso É um corretivo Só que ele é muito branco É eu acho que não precisa Porque gente Olha o rostinho da Maria Lizinho não é que nesse rosto Foi o meu aqui velho Que aí ela não precisa passar Um corretivo Nem nada muito forte É verdade Olha Vamos fazer uma maquiagem light Nela aqui hoje meninas Vamos pro rímel Maria mas O rímel não é depois? Não é agora Então vai Vamos de rímel Ai meu Deus Tô nervoso O rímel gente Pra quem não sabe meninas É tipo um penteado E esse vídeo O arrume-se A gente sempre faz Mas a gente sempre faz No modo zoeira E o arrume-se é pra blogueira A gente tá o mais blogueira hoje Maria calma Eu não confio em você Ó Eu sou muito maquiador Meu Deus Tô sentindo que você tá levantando ali Até minha pálpebra Deixa eu ver Melhorou Olha o antes e o depois Não mudou nada É verdade Vou tentar em mim Com essa lerdeza Você nem molhou dentro do negócio É verdade Eu esqueci de molhar Ai meu Deus Eu sou muito burro Que coisa absurda Eu passo em você João Não A Maria vai me cegar A Maria é maligna Eu não sou do mal Vai Maria Cuidado hein Misericórdia Ó Tá Tá Ai que Joana linda Ó Eu já senti que deu um clima Viu nos meus cílios Maria Você tá pegando no cilinho O cilinho de baixo também É óbvio Vai ficar um pequeno e outro grande Eu não sei Ó para de piscar Calma Calma Não consigo Você tá com o negócio Dentro do meu olho Vai O cílio do João é muito grande Você acha que mudou? Mudou Ficou preto Mas o cílio é grande já Ai meninas Eu tenho um cilhão E aí Maria Convenci o João Que ele tava querendo Passar um monte de coisa na minha cara Eu convenci ele parar E só deixar o rímel Porque chega lá Eu vou ter que gravar Eu vou ter que tirar tudo É verdade Porque gente A Maria não passa maquiagem Ela tem um kitzinho Para um momento especial Entendeu? Tipo Vamos para um evento Não sei o que Precisa da maquiagem Ela tem um kitzinho dela Então tá certo Minha mala tá ali Mala da Maria tá lá embaixo Vamos agora para a casa dos Berts Bro Porque senão vai ficar muito tarde Bertinhos Esperem nós pra quê? Sarrado Sarrado Mano Vou falar a real A gente tá na esquina da minha casa Eu até parei o carro A gente tá tipo Um minuto da minha casa Do lado Acabamos de sair A Maria já abriu o chocolate E eu falei A gente vai ficar com fome A gente comeu pão Tomou toddy Não é porque eu tava com vontade De comer doce Não faz tempo Não faz tempo Porque a gente comeu Mano a gente saiu de casa Eu tava com vontade De comer doce Só ontem Entendi Só ontem Então tá bom Gente mas então é isso A gente tá indo pra lá agora Passar uma temporada lá Ficar uns dias lá Tamo junto Deixa o like Se inscreve no canal Debi for haters Bro Debi Maria Debi Deixa o like Se inscreve no canal Me segue no insta Segue a Maria também Tá aí na descrição Beijo Não esquece de se inscrever É nóis Tamo junto